No vídeo de hoje eu quero destacar 6 comportamentos que podem contribuir para que você eleve a sua percepção e otimizar o seu bem-estar. Fala líder, seja bem-vindo. Antes de eu continuar nesse vídeo falando de algumas dicas para elevar a sua qualidade de vida, eu gostaria de perguntar para você o que é de fato para você ter qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida no trabalho ou só quando você está num momento de lazer? Eu gostaria de ouvir a sua resposta aqui nos comentários desse vídeo. Deixa ali a sua resposta que ela é muito importante também. Por que eu vou falar de qualidade de vida hoje? Porque no vídeo de ontem eu falei sobre o estresse. E estresse realmente é um dos grandes maus desse século. Tem assolado a vida de pessoas, de líderes, pais de famílias, mães, famílias. A cargo do estresse tem acontecido muitos problemas. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é o nível das condições básicas e suplementares do ser humano. É o mínimo que você precisa para poder reabastecer suas energias. E qualidade de vida, ela pode ser uma qualidade de vida de bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, relacionamentos sociais. Ela atinge em todas essas áreas. A Organização Mundial de Saúde, ela usa o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para medir a qualidade de vida. E ela usa uma escala de 0 a 1. O Brasil hoje tem 0,68, 69, se eu não me engano. E faz ele ocupar o 73º lugar do nível mundial de Índice de Desenvolvimento Humano. E todas as vezes que a gente fala de qualidade de vida, a gente fala sobre bem-estar. E o que é bem-estar? O bem-estar, por sua vez, envolve conscientização e escolhas capazes de nos levar em direção a uma existência mais saudável e feliz. No vídeo de hoje, eu quero destacar 6 comportamentos que podem contribuir para que você eleve a sua percepção e otimizar o seu bem-estar. Com isso tudo, você vai poder ter mais energia, mais disposição para impactar positivamente o seu time. O primeiro comportamento para você otimizar o seu bem-estar é você priorizar. É você priorizar você mesmo, você priorizar, você assumir a responsabilidade sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar, você cuidar de você mesmo. O segundo comportamento para você otimizar o seu bem-estar, organize. Uma coisa muito importante é fazer uma ótima gestão do tempo. É você organizar o seu tempo, priorizar o seu tempo. Eu sei que você passa bastante parte do tempo dentro da empresa. E o demais dos outros tempos? Tem ficado na frente da televisão? Tem ficado na frente do computador? Tem ficado no celular? Tem ficado refém da obesidade mental? Deixa de ter uma vida caótica e passe a ter uma vida organizada. Terceiro comportamento para você otimizar a sua qualidade de vida. Energize. Estabeleça objetivos que te tragam prazer. Tenha momentos de lazer, tenha momentos de entusiasmo, tenha momentos de motivação. Participe de um curso diferente, de cursos técnicos. Quarto comportamento. Otimize. Parta do seguinte princípio. Eu estou investindo minhas energias em coisas que me dão o máximo de retorno? Será que eu estou empreendendo energia fortemente num comportamento ou numa ação para que eu possa extrair o melhor resultado? Quinto comportamento que vai otimizar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Valorize. Inclua mais apreciação e gratidão em sua existência. Saber valorizar bons momentos da vida aumenta seu bem-estar e satisfação. Eu já falei várias vezes sobre o diário das três bênçãos aqui. Já falei também sobre o fato de reconhecer as pessoas, de sentir-se reconhecido com pequenos comportamentos, pequenos gestos. Tudo isso vai fazer você sentir-se valorizado e quando você faz esse pequeno comportamento, as pessoas vão estar, elas vão se sentir mais valorizadas também ao seu redor. Sexto e último comportamento que pode otimizar o seu bem-estar. Realize. Monte sua própria agenda de qualidade de vida e coloque em prática imediatamente. Sem ação não há realização. A fé sem obras é morta. Eu posso ter um valor fé muito grande, mas se eu não entrar em ação, nada vai acontecer. O mundo não vai conspirar a meu favor. Monte um plano de ação. Com essas seis dicas que eu tirei aqui, cinco dicas sobre isso tudo, sobre bem-estar, sobre todos esses vídeos que eu já coloquei aqui no canal do YouTube, pega um vídeo por dia, monta um plano de ação com pequenas ações diárias e ao longo desses dias você vai perceber que vai mudando o resultado. Líder 360, se você tiver com o seu bem-estar organizado, a sua qualidade de vida organizada, chances que você impacta muito fortemente a sua equipe. A sua equipe percebe o seu estado de disposição, animosidade e faça isso empreendendo o máximo de energia para que você possa impactar positivamente, crescer na sua carreira, crescer na sua prosperidade e construir um legado. Obrigado por você estar comigo até aqui. Lembrando que amanhã... Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. A gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais! 11 e 12 e 12, 19 e 22, E aí